Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas como eu falei no vídeo anterior, que a gente viu, recapitulou um pouco o tema de substâncias simples, compostas, substâncias puras, misturas homogêneas e heterogêneas, a gente ficou de fazer a atividade da página 30 e da página 31 do livro didático de vocês, e hoje eu vou acompanhar junto com vocês as questões e trazer as resoluções para ver se vocês fizeram tudo certinho, aí vocês vão acompanhar aí, se tiverem dúvidas, lembrem de mandar os seus questionamentos lá nas redes sociais que eu indiquei, ou pelo e-mail, se a gente tiver e-mail, pode usar o e-mail do papai, da mamãe, de quem, de seu irmão, irmã, de quem tiver um e-mail, ou não, se vocês, vocês podem ver via rede social, lá o Instagram que eu deixei no card no final do vídeo passado, se vocês não tiverem também, mas se o seu pai ou mãe ou irmã tiver, vocês podem usar para poder mandar suas perguntas lá, para eu poder explicar, certo? Lembrando que se tiverem muitas perguntas, eu faço um vídeo só para tirar as dúvidas, se forem poucas, eu vou com o tempo respondendo individualmente para vocês nas redes, certo? O ideal é que vocês mandem as perguntas mesmo, porque às vezes a pergunta de um é uma dúvida de um outro, que não quis não perguntar, ou não pôde perguntar, ou esqueceu de perguntar, ou achou que tinha entendido, e na verdade não tinha entendido muito bem, e só depois que a gente tirou as dúvidas, realmente percebeu que não estava sabendo muito bem, não estava entendendo muito bem aquele determinado assunto. Então vamos acompanhar aqui, pego o caderno de vocês, com as resoluções, pego o livro para acompanhar junto aqui as perguntas e as respostas, e ver se a gente conseguiu fazer tudo certo. Então vamos lá, na página 30, ou seja, no início aqui na página 30, a gente tem a primeira perguntazinha que vem aqui afirmando o seguinte, no verso de uma embalagem de suco em pó, consta a seguinte informação, certo? Então ele tem aqui, modo de preparo, está lá essa informação lá na embalagem de suco, Adicione uma colher de sopa cheia de açúcar em um litro de água gelada, mexa bem até dissolver todo o açúcar, acrescite o conteúdo deste envelope na água e agite até dissolvê-lo completamente. Então veja aí que, é aquilo que a gente já falou na aula passada, né? Então veja que nesse caso aí, o açúcar e esse pó, eles vão funcionar como o soluto e a água que está dissolvendo eles como o solvente, certo? Então a letra A vem da seguinte pergunta. Considerando apenas a primeira etapa de preparo do suco, a mistura formada é homogênea ou heterogênea? Para esse caso aqui, ela se trata de uma mistura do tipo homogênea, certo? Por que ela é uma mistura homogênea? Porque ela só vai apresentar apenas uma fase. Então nesse caso aqui, ela se trata de uma mistura do tipo homogênea, certo? Na letra B, ele vai trazer uma suposição que foi algo que eu tinha comentado na videoaula passada, que é a seguinte, se uma pessoa, ao ler a embalagem desse produto, se confundir com a quantidade de água e acrescentar todo o suco em pó e o açúcar em um copo com água de 200 ml, o que é esperado que ocorra? Justifique sua resposta. Certo? Então aqui a gente vai ter uma série de respostas, que vocês podem dar diferentes, mas que todas estejam seguindo o mesmo princípio. Vocês podem colocar o que eu quero dizer com isso. Vocês podem utilizar termos e palavras diferentes das que eu vou falar aqui, mas se o conteúdo, ou seja, se o conteúdo estiver correto, a forma não vai fazer tanta diferença não. O importante é que vocês tenham a capacidade de responder o quê? Que nesse caso a gente vai formar uma mistura heterogênea. Por que acontece uma mistura heterogênea? Porque se você observar lá no início, o modo de preparo, ele está se referindo para um litro de água. Ou seja, se você usa 200 ml, que é menos do que um litro de água, ou seja, essa quantidade de 200 ml não vai ter a capacidade de dissolução desse soluto. Ou seja, esse soluto deve ser dissolvido em um litro de água. Ou seja, precisa de um litro de água para dissolver todos aqueles solutos. Se você utilizar menos que isso, o excesso vai se concentrar lá no fundo do recipiente. Então vai apresentar mais de uma fase. Então se nesse caso apresentou mais de uma fase, com certeza significa dizer ali que é uma mistura do tipo heterogênea. Então o açúcar se dissolve, pode ficar mais doce do que necessário, a cor vai ficar mais forte. Mas como tem muito soluto para pouco solvente, então ali vai formar uma mistura do tipo heterogênea. Porque você vai conseguir observar as diferentes fases formadas nessa mistura. Certo? Tranquilo até aí? Vamos lá seguir então para a segunda questão. A segunda questão tem um texto, então leia o texto a seguir e responda o que se pede. Então o texto ele afirma o seguinte. Então uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que permite a queima controlada de óleo após vazamento no mar, foi publicada na sexta-feira. Essa sexta-feira aí é 6 de outubro de 2017, no Diário Oficial e entrou em vigor. De acordo com a resolução, a técnica será usada como esforço de proteção ambiental em uma forma de tentar minimizar prejuízos à saúde pública. Mas dependerá de uma autorização prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Então a queima será permitida, no entanto, apenas quando outras intervenções não forem aplicáveis e ou efetivas. Certo? Então isso aqui é um textozinho. Então qual é a pergunta que vem primeiro aqui? A letra A pergunta. Por que observamos uma mancha de óleo sobre a água quando ocorre um vazamento? Então ele está se referindo aqui à figura que vem aqui, logo abaixo do enunciado da segunda questão. O que está acontecendo isso aqui? Por que você consegue observar essa diferença? Porque se trata de uma mistura do tipo heterogênea, ou seja, não tem a mistura entre o óleo e a água. Então, nesse caso aí, o óleo fica na superfície com uma mancha e na superfície, ou seja, na parte de cima. E na parte de baixo a gente consegue enxergar a água. Lá, professor, mas é porque o óleo fica ali em cima? Porque o óleo é menos denso que a água. Então como ele é menos denso que a água, ele fica na parte de cima. É da mesma forma que vocês conseguem observar, por exemplo, se alguém na casa de vocês for cozer alguma coisa, que for colocar água para esquentar e colocar óleo nessa água, então você vai ver que forma pequenas bolhas em cima da água. Então, ou seja, uma mistura do tipo heterogênea. E porque esse óleo não desce nesse momento, porque ele é menos denso que a água. Então ele vai ficar sobre a superfície da água. Certo? Então nesse caso aí você consegue enxergar porque se trata de uma mistura do tipo heterogênea. Na letra B ele vai afirmar o seguinte. A queima do óleo em alto mar gera prejuízos para o ecossistema local e para seres vivos distantes do vazamento. Pesquise em livros ou na internet e indique os impactos ambientais negativos desse tipo de assado. Aí se vocês pesquisaram mesmo, para que vocês tenham pesquisado de verdade, você vai encontrar vários problemas que podem levar em consideração isso. Por quê? Porque imediatamente, porque a partir de uma tentativa de resolução do problema do vazamento de óleo imediatista e simplória, ou seja, sem compreender a importância da água e da dinâmica dos seres vivos que a gente estudou lá no começo do ano, da importância da água e dos seres vivos. Quando você faz a queima desse óleo que está na superfície da água, você vai gerar uma série de outros problemas em decorrência disso. Por exemplo, você vai destruir uma série de micro-organismos que vivem na faixa superficial da água. Por exemplo, aquilo que a gente viu no começo do ano, que são as algas marinhas. Então, as algas marinhas que são importantíssimas na cadeia alimentar aquática, importantíssimas para a gente e para todos os outros seres vivos. Por quê? Porque elas produzem muito do oxigênio que a gente respira. Então, se você começa a queimar esse óleo que está nessa superfície, você pode causar um dano maior ainda com a morte desses organismos. Aí você vai perguntar, professor, mas os organismos já não podem ser impactados? Ou seja, eles já não podem ter morrido pelo derramamento do óleo? Uma parte sim, outra parte pode ainda estar danificado, mas pode sobreviver. Mas quando você queima, quando o óleo vai queimar, ele vai liberar também uma série de gases que podem ser poluentes, tóxicos, ele pode, o calor excessivo pode destruir organismos que ainda, que estejam próximos daquela faixa do óleo, mas que não tenham sido afetados ainda diretamente pelo óleo. Então, você pode acabar tentando resolver o problema de forma simples, simploriamente, mas gerar outros problemas mais tão graves ou mais graves do que o que o óleo propriamente, ou seja, já tem o impacto do óleo, ainda vai ter o impacto da combustão do óleo, ou seja, da queima do óleo, liberação de gases tóxicos, excesso de calor que pode destruir organismos pequenos, sensíveis. Além disso, para a queima do óleo, lembre lá que todo o processo de combustão de queima, que a gente vê no começo do ano, ele consome oxigênio. Então, ele ainda vai consumir oxigênio que está dissolvido na água, e aí os organismos que precisam desse oxigênio para respirar vão ser também impactados, ou seja, veja que vai ter uma série de impactos, uma série de problemáticas que podem estar envolvidas com esse tipo de método. Então, existem outros tipos de métodos, como boias de isolamento, sucção do óleo na superfície da água, que só podem ser utilizados e que sejam menos invasivos e menos impactantes para o ambiente, certo? Mas aí vocês podem ter outras respostas também, trouxe aqui alguns exemplos, mas vocês podem também ter outros exemplos aí que vocês pesquisaram na internet, e vocês vão ver que não é tão interessante esse tipo de medida, certo? Bora lá? Então, na terceira questão, vai fazer o seguinte, observe a imagem dos recipientes a seguir e classifique as misturas em homogêneos ou heterogêneos. Bem simplesinho aqui, então aqui você vai ver que tem três recipientes, 1, 2 e 3, e ele quer que você faça aqui a classificação desse recipiente. Então, nesse caso aqui da 1, 2 e 3, a gente vai ter aqui o quê? Os três se tratam de quê? De uma mistura do tipo heterogênea, tanto 1, quanto 2, quanto 3. Veja que no 1 a gente consegue enxergar aqui quantas fases? Três fases. Muito provavelmente aqui pode ser água nesse azulzinho aqui, vamos supor que seja água, já que a questão não afirmou. Então, tem a água no estado líquido, tem essas pedrinhas que muito provavelmente é gelo, duas fases, tem esse líquido amarelo aí, que deve ser óleo, já que ele estava se referindo a óleo nas outras questões, então a gente tem três fases no primeiro recipiente, mistura e heterogênea, mais de uma fase. No segundo a gente vai ter a água no estado líquido, os cubinhos de gelo e, se vocês estiverem com um líquido colorido, ainda tem essas bolhinhas aí de ar, então você tem quantas fases? Três fases. A água no estado líquido, a água no estado sólido e essas bolhinhas de ar, três fases, mistura, heterogênea. No recipiente 3, a mesma coisa. Então a gente tem uma mistura heterogênea, por quê? Porque se a gente vai ter a água no estado líquido, os cubos de gelo, outra fase, o óleo, outra fase e aí é o fundo que parece ser uma pedra ou uma rodela de limão. Quatro fases, mistura também heterogênea, ou seja, mais de uma fase. Então nos três tubos aí a gente tem mais de uma fase, apresentou mais de uma fase, os três se referem a misturas do tipo heterogênea. Certo? Vamos lá então dar continuidade para a próxima questão. Então na próxima questão aqui, que é a questão do número 4, afirma-se o seguinte. Associe cada mistura representada na atividade anterior com as indicações a seguir. Então aqui é só para a gente poder dizer qual é qual, né? Então na letra A tem gelo e água gasificada. Então a letra A vai ser o tubo 2, essas bolinhas aí são o gás, os gases, né? E as pedras... Na noite alimenta aí são pedrinhas de gelo também, mas são... Então a letra A vai se referir ao 2, né? Que seria a água gasificada. B, a lá pedra é o granito, né? Granito, gelo, água e óleo. Então a B vai se referir ao tubo 3. E eu me corrigindo aqui, pedra não existe, é uma rocha. Então o granito é um tipo de rocha, certo? Mais para frente a gente vai se referir às rochas e vai saber por que pedra não existe. Na letra C temos aqui água, gelo e óleo, que foi a última que sobrou, que era 1. Então a letra A se refere ao recipiente 2. A letra B se refere ao recipiente 3. E a letra C se refere ao recipiente 1. As 3 são formadas por misturas heterogêneas. Mais de uma fase. Na quinta questão, a gente vem aqui com a perguntinha. Que opções a seguir representam uma mistura homogênea? Então a gente perguntando quais dessas são misturas homogêneas. E aí a gente diz aqui, pode ter mais nenhuma, né? Então já pela pergunta quais, as opções significam dizer que tem mais nenhuma alternativa que se refere a misturas do tipo heterogêneo. Então na letra A temos lágrima, letra B, granito, letra C, suor, letra D, leite, letra E, lama, letra F, água mineral. Então quem são as soluções? Misturas homogêneas. Lágrima. Mistura homogênea. Granito. Mistura heterogênea. Se você tiver uma pedra de granito aí na sua casa, vá lá e olhe. Pergunte ao seu pai, sua mãe, sua mãe, seu avô se tem granito. Você vai ver que você vai diferenciar as substâncias que formam o granito. Então ele é mistura heterogênea. C, suor, muito similar à lágrima. Mistura homogênea. Leite. Letra D, leite. Aqui no leite, a gente falou na aula passada, dependendo do tratamento que o leite tiver, você pode observar ele e achar que ele é mistura homogênea. Se a gente pensar aqui nesse leite, aquele leite que foi extraído diretamente da vaca, sem nenhum processamento industrial, sem nada disso, nesse caso aí o leite seria uma mistura heterogênea, porque você consegue distinguir a gordura, o leite, o pelo da vaca. Então nesse caso seria um mistura heterogênea. Mas se você tiver um leite extremamente processado, bem industrializado, que você olha baterizando o copinho dele, você não chega a fase nenhuma, desculpa, só chega a uma fase ali homogênea. Mas vamos, se ele está falando aqui do leite, então provavelmente pode estar se referindo ao leite da vaca, diretamente da vaca. Então nesse caso aí seria heterogênea, porque tem gordura, tem o próprio líquido, tem algum outro sujeirinho, um peirinho da vaca, uma coisinha ou outra. Então nesse caso aí não consideraria homogênea, certo? Mas se você se considerar homogênea, pensando assim no leite industrializado da casa de vocês, não tem problema nenhum também não. A letra E, lama, então no caso aqui a lama, ela é heterogênea, você consegue observar substâncias diferentes. E água mineral na F, água mineral, substância homogênea, como eu já tinha explicado, já que vocês já sabiam na aula passada, certo? Lembrando que ela é uma mistura homogênea. A água potável não é uma substância pura, ela é uma mistura, certo? Não pode esquecer isso, não pode esquecer isso, de jeito nenhum. Beleza? Vamos agora acompanhar aqui a sexta questão. Então, para verificar a veracidade do anel de ouro, o proprietário mediu a massa do anel que tem 2 gramas e cobrou e comparou a cor da aliança com uma peça autêntica de ouro. Pela análise dos testes e dos resultados obtidos, é possível afirmar que o anel é feito somente de ouro, justifique sua resposta. Então, não dá para perceber a composição do... determinar a composição do anel somente pesando ele ou... olhando para a cor dele. Não tem como você fazer isso. Você não tem como saber pegar uma barra de ouro e um anel de ouro e pesar ou olhar a cor, se ele está mais escuro, se ele está mais claro, e saber a real composição dele. Você não consegue perceber isso, certo? Você só conseguiria fazer isso se você utilizasse outros métodos, como verificar o ponto de ebulição do anel e da barra de ouro e ver se tem diferenças. Ah, professor, o que é isso? Você lembra do assunto passado, que a gente tratou sobre propriedades da matéria? Eu expliquei lá que tem uma propriedade específica, ou seja, tem aquelas 2 tipos de propriedades. As gerais, que eram comuns a todos os tipos de substâncias, de materiais, e as específicas, que só vão encontrar em alguns tipos de matérias específicas, nem todo material tem. E aí, uma dessas propriedades era o ponto de ebulição. O que era o ponto de ebulição? É o ponto em que o material passa do estado líquido para o estado gasoso. E o ponto de fusão é que o material passava do estado sólido para o estado líquido. Então, se você pegar, por exemplo, esse anel de ouro que ele falou, ou outra pesca autêntica de ouro, e você testar os pontos de fusão desses dois materiais, significa dizer o quê? Como é que você vai saber se eles têm a mesma composição? Se os dois, lembrando lá as propriedades específicas, se você aquecer eles até o ponto de fusão em que ele passa, que ele derreta, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Se o anel e a barra de ouro, se ambos fizerem isso na mesma temperatura, então você consegue saber com certeza que a composição do anel e da barra de ouro vai ser igual. Se eles tiverem pontos de fusão diferentes, ou seja, se eles passarem do estado sólido para o estado líquido, em temperaturas de fusão diferentes, então ali você sabe com certeza que se trata de materiais, ou seja, o anel e a barra de ouro pura, eles vão ter composições diferentes. Então, você sabe que aquele anel de ouro, ele não é 100% ouro. Por quê? Porque o ponto de fusão ou o ponto de evolução, elas são propriedades específicas. Então, cada material tem o seu ponto de fusão específico. A água tem o seu, o ouro tem o seu. Então, se o anel tiver um ponto de fusão diferente da barra de ouro pura, então você sabe com certeza que aquele anel, ele é, ele tem uma composição diferente, ou seja, ele está misturado, ou seja, ele não é uma mistura homogênea, ele está misturado com outras substâncias diferentes, certo? Obviamente que se você fizer isso, você vai perder seu anel. Você vai derreter seu anel, perdeu ele, vai ter que fazer de novo, e a barra de ouro não tem problema, que depois quando esfriar, ela verá a barra de ouro de novo. Mas, obviamente, que a gente não tem em casa nenhuma barra de ouro, nem vai derreter o anel. Não façam isso, certo? Então, só assim dá para saber. Porque lembre-se que massa não é uma propriedade específica. Massa é uma propriedade geral. Ou seja, lembre-se que a partir de propriedades gerais da matéria, não é possível a gente identificar os diferentes tipos de materiais. Ou seja, massa é geral, toda substância tem massa. Então, você não consegue diferenciar um tipo de material do outro apenas utilizando propriedades gerais. Você sempre tem que ir em busca das propriedades específicas da matéria para poder identificar e diferenciar essa substância, correto? Vamos lá agora passar para a página 31 e comentar um pouquinho dessas questões aqui. Então, na questão 7, ela afirma o seguinte. Um analista recebeu um frasco de uma substância líquida com o rótulo apagado. Considerando somente as propriedades indicadas abaixo, quais delas são recomendadas para identificar corretamente a substância contida dentro desse frasco? Então, a gente tem a letra A, massa. Letra B, temperatura de produção. Letra C, densidade. D, transparência. E, temperatura de fusão. F, volume. Então, já pela explicação da aula passada, a gente já consegue identificar quais não dá para saber. Massa, propriedade geral. Não dá para saber. B, temperatura de evolução. Serve para identificar. Então, a letra B está certa. Letra C, densidade. Também dá para saber. Densidade é uma propriedade específica. Aquela relação entre massa e volume de um material. D, transparência. Não é uma propriedade específica. E, temperatura de fusão. É uma propriedade específica. Então, a gente consegue descobrir que substância é essa. Porque temperatura de fusão é uma propriedade específica. Na matéria, F, volume. Volume é propriedade geral. Então, não dá para saber que substância é essa a partir de propriedades gerais. Então, se falar da massa, do volume de uma substância, pode ser qualquer coisa. Água, álcool, ouro, estanho. Ou seja, qualquer coisa. E a gente não vai conseguir saber a diferença a partir das propriedades gerais. Então, nesse caso aqui, as respostas corretas são a letra B, temperatura de evolução. Letra C, densidade. E letra E, que é temperatura de fusão. Certo? A oitava questão vai trazer o seguinte. O quadro seguinte representa a temperatura de fusão de diferentes metais. Que, teoricamente, poderiam ser usados na fabricação de panelas. Teoria. Supondo que a temperatura da chama de determinado fogão pode alcançar até 800 graus Celsius. Se a temperatura. Recomenda-se utilizar apenas panelas de... Qual é a resposta? Aqui. Então, veja lá aqui na tabela dizendo aqui. Na primeira coluna são os metais. Na segunda coluna, a temperatura de fusão. Ou seja, a temperatura em que aquele material vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, vai ter a primeira cristanha. Então, como é que a gente precisa saber para poder responder essa questão? Se a chama do fogão alcança até 800 graus Celsius, você precisa ter uma panela que ela tem um ponto de fusão acima de 800 graus Celsius. Por que isso? Porque se você tem uma panela formada por uma substância que tem um ponto de fusão abaixo de 800 graus Celsius, o que vai acontecer? Quando você coloca essa panela no fogo, vai chegar o momento que ela vai derreter. Por quê? Porque a temperatura da chama vai passar a temperatura do ponto de fusão daquela panela. Então, por exemplo, se você tem uma panela, por exemplo, de estanho, que ela tem um ponto de fusão, uma temperatura de fusão de 232 graus Celsius, quando você ligar o fogão no máximo, a chama do fogão no máximo, que ele atingir 300 graus Celsius, precisa de chegar nos 800. Que ele atingir 300, como o ponto de fusão do estanho é 232, a panela já vai começar a derreter antes de alcançar a temperatura máxima daquele fogão, da chama do fogão. Então, nesse caso aí, a gente vai precisar de panelas que sejam formadas por materiais que tenham ponto de fusão acima dos 800 graus Celsius. Que nesse caso aqui são dois, que é o cobre, que tem 1080, ou seja, mesmo que a chama chegue a 800 graus Celsius, a panela vai continuar intacta. Por quê? Porque ela só começa a derreter, ou seja, ela só vai passar do sólido para o litro, quando chegar a 1080 graus Celsius. Ou seja, como o fogão não chega a essa temperatura, só chega a 800, então ele vai se manter intacto. Então, nesse caso aqui só tem dois materiais que são ideais para a fabricação da panela aí na sua casa. Que nesse caso é o cobre e o ferro. Então, essa alternativa aqui é letra A. Certo? Agora vamos para a nona questão. O texto a seguir refere-se à resposta de uma pergunta feita para uma leitura. Por que existe ouro branco e existe ouro amarelo? Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Então, o texto afirma aqui que originalmente o ouro é amarelo. Mas por ser um metal muito maleável, ou seja, ele pode ser moldado com facilidade, precisa ser misturado a outros metais, a fim de formar uma liga dura e resistente o suficiente para ser usado em joias. Então, ele vai ser misturado, ouro, 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 vai ser misturado com as substâncias, porque ele é muito maleável e para ele ficar bem resistente e não se romper com facilidade, ou se esquentar muito, se esfriar, acontecer algum dano nele, ele é misturado com outras liga, outros metais, formando o que a gente chama de uma liga do tipo metálica. Então, dependendo da mistura, o ouro pode ganhar novas forças. O ouro branco, por exemplo, respondendo a pergunta, é uma receita geralmente composta de ouro, prata e palado. Um metal depois esbranquiçado, assim como a prata. Então, a prata é esbranquiçado, palado esbranquiçado, ouro, bruto, amarelado. Então, como qualquer grande receita que se preza, os joelheiros têm suas fórmulas e segredos específicas para conseguir atualidades únicas, mais branquiçado, mais próximo do amarelado, é isso que ele está falando. Essas misturas também definem a quantidade de quilates. Se uma joelha tiver 24 quilates, pelo que eu falei anteriormente, trata-se de uma peça de 100% de ouro. Mas se ela tem 18 quilates, trata-se de uma mistura com 18 partes de ouro e 6 partes de outros materiais. Pode ser a prata ou o palado que ele falou aqui. E 9 quilates, mesma lógica, 9 partes de ouro e 15 de outros materiais. Então, de acordo com as informações do texto, um brinco de ouro de 10 quilates é contido por uma mistura de ouro e outros metais, ou por uma substância. Nesse caso aqui, vai variar, porque como a questão falou aqui, se ele tem 10 quilates, com certeza ele é uma mistura, ele não é uma única substância. Porque o próprio texto já afirma que os tipos de joias que a gente chama de ouro, 100% ouro, ou seja, de ouro puro, são materiais de joias de 24 quilates. Então, se essa joia apresenta 10 quilates, significa dizer que ela tem 10 partes de ouro e as outras 10 partes podem ser de outras substâncias. Aí vai variar. Então, vocês podem pesquisar na internet, vocês podem encontrar lá uma joia de 10 quilates, 10 partes de ouro, 10 partes de prato, 10 partes de paládio, 10 partes de ouro, 5 partes de prato, 5 partes de paládio, ou seja, vai ter uma infinidade de variações. Mas, com certeza, você pode saber que aí é uma mistura homogênea e não se trata de uma substância única, porque o ouro, a joia 100% puro de ouro, são 24 quilates, certo? Décima questão. Com base no que foi estudado nesse capítulo, você classifica a água de torneira como mistura homogênea, heterogênea ou uma substância? Justifico sua resposta. Foi aquele que eu vou ensinar na aula passada. Não é uma substância, porque a água, quando é uma substância pura, ela só é produzida no laboratório, então nesse caso seria água destilada, então com certeza não é uma substância pura. Não é heterogênea, porque, espere-se que não seja, que só vejam uma única fase. Então, o que se espere é que a água que sai da sua torneira seja homogênea, certo? Se ela sai com fragmentos de qualquer outra coisa, então tem que ligar para a deso e aí tem algum problema. Mas, idealmente, a água que sai da torneira da casa da gente tem que ser uma mistura homogênea, certo? Apresentar uma única fase. Não pode ser também uma substância pura, porque se a gente beber água pura destilada, nossas células explodem e a gente, consequentemente, morre, certo? Então tem que tomar esse cuidado, certo? Onze, tem aqui uma fonte de um copo com água que deveria sair, por exemplo, não deve sair da torneira da sua casa. Se sair, tem que ligar para a deso. Então, o laboratório recebeu algumas amostras de água e precisava identificar se elas realmente estavam puras ou se a gente estava de outras substâncias e sais minerais. Ao transferir a amostra para um recipiente, o analista descobriu, descartou a hipótese de se tratar de água pura e não fez a análise. Considerando a imagem que seguir representa a amostra recebida pela analista, explique por que ele não precisou de ensaios laboratoriais para verificar isso. Aí já dá para olhar de cara que não se trata de uma água pura, porque você está vendo diversas fases diferentes. Parte das substâncias estão boiando na superfície, ou seja, são menos desasqueadas. Outra parte se concentra no fundo. Então aí de cara, com certeza, pode ter certeza que deve ter pelo menos umas três fases diferentes de coisas que é melhor nem saber de que se trata. Mas aí com certeza é uma mistura heterogênea. Bate o olho aí, se o seu livro é colorido, até se não for colorido, mas você não consegue perceber aí que não se trata de uma mistura homogênea. Doze, no rótulo do óleo hidratante, venido em uma farmácia de manipulação, há a seguinte recomendação, agite antes de usar. Isso se deve ao fato desse óleo ser trifásico e haver em cada fase um princípio ativo diferente. Esse óleo hidratante, uma substância pura, uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Nesse caso aí, se ele está dizendo que ele tem três fases, ele é trifásico. Tri, três, fase, fase. Então ele já está afirmando que são três fases. Se ele tem mais de uma fase, mistura do tipo heterogênea. A própria alternativa, a própria questão já deu a resposta para vocês. Era só saber o significado de trifásico. Três fases por fase. Três fases, com certeza, mistura heterogênea. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente termina essa outra aula. Espero que vocês tenham entendido todas as questões. Espero que vocês tenham conseguido acertar o máximo possível. Se vocês não conseguiram responder, se ainda tiverem dúvidas, vocês podem mandar suas dúvidas a partir das redes sociais e a partir do e-mail, que eu vou deixar também aqui, ao final, aqui no card desse vídeo. Espero que vocês tenham conseguido. Se cuidem, fiquem em casa, lavem minhas mãos, cuidem dos seus familiares. E por enquanto é isso. Até a próxima aula, onde a gente vai falar, e sim, dos processos e mecanismos de separação de misturas. Tchau. Tchau. Tchau.